bom dia meus amores tudo bom com vocês estou aqui então no restaurante mangai aqui de João Pessoa tinha em natal também acabei que não fui almoçar lá mas agora nós vamos conhecer então que o mangai de João Pessoa ele também é um restaurante aí regional e típico também parece que também é um restaurante temático então vamos ver vou tentar filmar lá dentro não sei se vocês vão permitir mas vou tentar filmar para vocês pelo menos o que eu vou pegar tá legal então bora lá comer uma comidinha nordestina aqui no último dia então aqui no mangai vamos lá a entrada por lá está fechado ainda já vê esse povo também rodear aqui pra lá e pra cá talvez esteja fechado ainda abre 11 e meia só se não são 11 e meia ainda dá uma olhada aqui peraí eu falei bom deve começar umas 11 e meia né falei vou umas 11 e meia para poder já entrar e já tá né pois é e eu vou filmar para o canal do youtube ainda daí não tem tanta gente né aí chega aqui tudo fechado falei ué como é que fica ó gente todo mundo que eu converso fala que quer vir morar em João Pessoa hein agora nós vamos entrar aqui então pegar um lugarzinho bem legal acho que é com ar condicionado né bem climatizadinho e vou filmar para vocês como é que é teu nome? Lucas ó gente eu tô aqui no mangá então de João Pessoa ai dentro já sente um frescorzinho do ar condicionado é outra situação né Lucas né? Lucas o Lucas já tá aqui paramentado aqui na entrada do restaurante fazendo aferição aqui da temperatura tudo tranquilo já vamos passar o álcool na mão aqui vou deixar esses senhores entrar e já converso com vocês peraí ó gente você pega um cartãozinho aqui então que ele já vem com número ó ele já é esterilizado com outra violeta ó lá daí ele você tudo que você come você passa lá depois ele vai marcando no cartãozinho né? aí você passa ele aproxima aqui para liberar a entrada e a gente já vai filmar o resto para vocês Lucas parabéns pela receptividade gente olha então aqui é o mangá e olha aqui tem para fazer foto também vou ver se eu faço uma foto minha de Maria Bonita aqui ó fazer um selfie gente o restaurante é bem grande tá? então nós vamos passar aqui no banheiro antes para dar uma lavadinha nas mãos ó até o banheiro tem uma colher aqui gente olha que delícia esse restaurante meu Deus do céu cheiroso limpinho assim é bom né gente esse negócio de calorão ninguém tá ninguém merece né? então aqui é o banheiro do mangá então vamos usar o banheirinho aqui o que esse aqui é deficiente né? então vamos lá aqui temos então uma lojinha tipo uma padaria de produtos regionais ó os petisquinhos lembrancinhas coisinhas para comer para levar tapioca tapioca não é macaxeira então vamos lá isso aqui é a caixa né? vamos lá fazer almoço ó o sorvetinho para tomar na saída esse banana ai gente muito bonito aqui o restaurante viu? porque não é que tá um pouco escuro ali ó ui bom dia como é que eu falo lá como é que é o seu nome? é Márcio o Márcio já tá aqui todo paramentado também aqui de lampiãozinho né Márcio? eu vou bom gente agora eu vou mostrar para vocês aqui o buffet e depois eu vou fazer o meu prato e e voltar lá e vou mostrar para vocês tá? então aqui estão as saladas muito bem organizado viu gente? o salão é com ar condicionado super fresquinho uma delícia esperar aqui para não apropelar almoço né? aqui temos mais saladas e depois tem os pratos quentes aqui desse lado ó eu vou filmar de lado olha gente batata doce macarrão nossa que restaurante hein? maravilhoso depois eu vou pegar meu prato fazer o prato e mostro para vocês tá? aqui olha tem as plaquinhas mostrando tudo que tem tá vendo? você vem se servir tem as plaquinhas aqui ai pior que o que a gente come né? olha tem até camarãozinho empanado será não? isso é uma isca de churubim comei churubim ontem queria camarão empanado vou comer essa façoca maravilhosa aqui gente ó salmão que delícia e aqui são as sobremesas maravilhosas né gente olha isso brownie bolo de chocolate bolo duro de cocada meu pai do céu o que que é isso? isso aqui é para acabar com a gente né? bom vou pegar um prato ali agora ai desculpa senhor e vou pesar e depois eu mostro para vocês o que que eu peguei tá? então gente eu peguei aqui ó comidas típicas cubacão com feijão fradinho também depois eu peguei aqui feijão verde a minha paçoca de carne de sol que eu adoro depois esse aqui eu não lembro ah esse aqui é acho que esse aqui é o arroz de leite esse aqui é o feijão feijão com carne de sol mas eu não sei o nome desse aqui desse feijão aqui o moço não foi para lá e não lembro o nome esse é um feijão também verde com carne de sol peguei três feijões aqui peguei feijão verde esse feijão que eu não sei o nome que depois eu vou ver falo para vocês esse cuba cubatão aqui depois eu peguei uma saladinha tal 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 e eu acho que de comida típica eu peguei isso aqui é um bolinho de aipim frito esse daqui qual que é o que que é esse prato aqui é o feijão também com carne de sol como é que chama esse? esse aí é carne de sol feijão com carne de sol como? carne de sol na nata na nata tá então gente essa aqui é carne de sol na nata arroz de leite esse aqui o cubinho de macaxeira paçoca o feijão verde o cubatão essa aqui o que que é? farofa aqui farofinha e o resto é saladinha coisa comum daí agora já tá bom muito obrigada viu então isso que eu peguei gente depois eu vou falar para vocês qual prato que eu achei mais gostoso tá? gente sabor fantástico a carne a farofa de carne de sol a paçoca na verdade é aquilo que eu mais gosto em qualquer lugar que eu vou é que eu gosto mais de carne acabei não pegando nada mas eu acho que eu vou acabar repetindo esse prato aqui que a comida é muito boa então vou comer tudo primeiro e depois eu falo para vocês aí o que eu achei mais gostoso tá? gente esse arroz de leite aqui fantástico viu ele lembra um pouco arroz doce só que salgadinho que delícia de arroz gente achei um pouco demorado gente o atendimento na mesa aqui viu pedi uma caipa e fruta já tô quase terminando minha comida minha caipa e fruta não veio ainda ó gente chegou agora minha caipa e fruta aqui eu pedi uma de caju ó né vamos ver se vale a pena né ter esperado porque ela é grande também viu e já tô quase acabando aqui a comida e agora chegou minha caipa e fruta bom já veio com o canudo trocado essa parte aqui é a parte de baixo veio por cima mas a caipa e fruta tá bem gostosa viu valeu a pena esperar aí e tá boa sim bom gente então o vídeo de hoje foi esse aqui no Mangai que foi o restaurante típico e temático aqui de João Pessoa tempero muito gostoso podem vir que vocês vão gostar bastante aqui com bastante comida típica e o atendimento muito bom só que demorou um pouquinho eu achei pro meu gosto ali a minha caipa e fruta mas tava maravilhosa também bom eu deixo um grande abraço aqui pra vocês espero vocês em mais vídeos ainda aqui em João Pessoa será? acho que não, não sei mas acompanha o canal pra saber pra onde eu vou tá? tchau gente até o próximo vídeo tchau 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 t